Olá gente, boa tarde, bom dia. Hoje eu vim aqui para mostrar os meus cactos e vou... Já comecei a replantar um canto aqui. Hoje eu replantei bastante mudinha, mas tem mais ali. Vou mostrar para vocês que eu vou replantar. Elas aqui, plantei essas grandes aí no chão. Pus pedrinhas por cima da terra, né? Por baixo da terra, eu misturei a terra com calcário, esterco e vários tipos de substrato para plantar eles. Então agora eu vou plantar o resto dos cactos que sobrou ali, estava esperando só esfriar. Eu tenho umas aqui já que eu arranquei do vaso, que o vaso estava pequenininho, vou plantar elas aqui no chão. Tem essa daqui, que é essa daqui pinica. Tem que pegar com a pinça. Eu plantei uma dessa ali, agora eu vou pôr essa bem aqui. Tem outra daquela. Só que parece que não é igual. Vou colocar aqui. Pus muita pedra, agora está um pouquinho difícil de furar. Tenho essa aqui. Vou arrancar ela aqui. Vou pegar com a mão. Ai! Vou furar assim. Vou colocar... Oi, gente! Então, terminei de pintar... De plantar, desculpa aí, os cactos. Plantei vários. Tudo aqui nesse coxinho. As mudinhas, tem umas que estão pequenininhas ainda. Mas logo elas vão crescer, né? Vai ficar bonita. Eu tenho umas já plantadas nos vasos aqui já. Aqui tem um cachorrinho muito atentado. Pra ele não subir, eu tô pondo esses vasos aqui. Essas latinhas recicladas. Ó. Todos esses são plantados nas latinhas. Então, esse foi o vídeo de hoje. E que Deus abençoe a todos vocês. Elas são Nicolas longas. E que Deus abençoe a todos vocês. E aqui zaição. A gente vaiーバ trenchar. E aí, gente vai ler os vetadores. E daí, gente vai jogar. E aí, gente vai subir para estar aqui. E aí, gente vai virar aqui prahill e até ele o final. Ar теперь vamosostat pra aqui. E aí, gente vai acontecer pra perceber.